Ministério Público apura denúncia de ameaça contra jornalistas no Vale do Aço. O temor dos profissionais volta oito meses após a morte do radialista Rodrigo Neto. Policial civil é baleado durante a comemoração da vitória do Cruzeiro. Câmeras filmam ação de bandidos em loja na Grande BH. Escola fecha as portas por causa da violência. Saiba quais os vilões no setor de hortifruti. E no esporte, a Festa Azul. Jogadores e torcedores enlouquecem no Mineirão. Todos os detalhes do jogaço contra o Grêmio agora, aqui no Jornal Bande Minas. Olá, boa noite. Oito meses depois da morte do radialista Rodrigo Neto no Vale do Aço, jornalistas denunciam que voltaram a ser ameaçados. E o caso agora chegou ao Ministério Público. Mesmo depois de meses, as investigações sobre a morte do jornalista continuam. Só que em Belo Horizonte. Nós estamos trabalhando analisando informações para, posteriormente, retornarmos à Ipatinga para concluir essas investigações. Até agora, duas pessoas foram presas por envolvimento com o crime. De acordo com a polícia, Pitotti teria atirado em Rodrigo Neto e Lúcio dado cobertura na fuga. O crime aconteceu em março, na cidade de Ipatinga. Cerca de um mês depois, o fotógrafo Valguinei Carvalho, que trabalhava no mesmo local que o Rodrigo, também foi morto. As investigações apontaram queima de arquivo. Pitotti também seria o assassino de Valguinei. Rodrigo denunciava assassinatos cometidos por grupo de extermínio e milícias na região do Vale do Aço. A força-tarefa enviada de Belo Horizonte ficou em Ipatinga durante quatro meses. Em 120 dias de investigação, o DHPP concluiu outros sete inquéritos. Dez policiais, sendo sete civis e três militares, foram presos. Os crimes só foram investigados após a morte de Rodrigo Neto. A viúva do jornalista busca resposta há oito meses. Ações mesmo até hoje eu vi muito pouco. E parece que pode estar esquecido. Parece que ninguém mais está fazendo nada para que seja descoberto. De acordo com o comitê Rodrigo Neto, profissionais da imprensa continuam sendo ameaçados. Um deles chegou a formalizar junto ao Ministério Público. A gente tem notícias de policiais que estão sendo soltos por habeas corpus. E a gente tem um caso aqui no Vale do Aço. Um repórter chegou a se reportar ao Ministério Público. Um policial militar seguiu ele em algumas situações e tirou foto desse repórter. Esse policial militar é, inclusive, testemunha de defesa de um dos militares que está preso e acusado de assassinatos. Então, essa notícia, esse fato, torna a situação de novo perigosa para os profissionais da imprensa aqui do Vale do Aço. Caso tenha algum problema com relação a ameaças em relação aos jornalistas, eles terão que procurar a unidade policial de Patinga e registrar esse tipo de evento para as investigações serem desenvolvidas nesse prisma. O promotor Francisco Ângelo informou que só vai falar sobre as denúncias de jornalistas depois da audiência, que irá ouvir os dois acusados de envolvimento na morte de Rodrigo Neto. Será no dia 9 de dezembro. Três bolivianos foram encontrados hoje à tarde em regime de trabalho escravo em uma confecção em Ribeirão das Neves. Segundo a Polícia Militar, um dos bolivianos pediu socorro porque a filha dele estava com catapora. Segundo o trabalhador, eles não tinham direito nem à alimentação. Os bolivianos e um representante da confecção foram encaminhados à Polícia Federal e, neste momento, eles prestam depoimento. A polícia procura o suspeito de balear um policial civil aposentado em Sabará. E acreditem, a motivação do crime pode ser a comemoração da vitória do Cruzeiro. Ao vivo, o repórter André Salles traz mais detalhes para a gente. Boa noite, André. Boa noite, Monique. Boa noite aos telespectadores do Jornal Bande Minas. Pois é, o policial civil reformado, Ronaldo Antônio da Silva, voltava dessa partida com os amigos na cidade de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando foi baleado. O grupo fazia um verdadeiro buzinaço em comemoração pela vitória da raposa. O policial reformado deixou os amigos em casa, mas, em seguida, foi cercado por dois homens que estavam em uma moto. Ele foi baleado na região lombar. Ronaldo foi, então, encaminhado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Inclusive, Monique, essas imagens que a gente acompanha agora é da chegada dele à unidade de saúde. Segundo o boletim médico, o Ronaldo está internado e em observação. Ninguém foi preso e sequer identificado durante a partida de ontem, né, entre Cruzeiro e Grêmio, pelo menos 25 pessoas foram detidas. Eu volto com você, Monique. Muito obrigada, André. E agora o flagrante de assalto a uma loja que, na Grande BH, as vendas de Natal podem ser suspensas depois da ação de bandidos, que levaram 23 mil reais. As imagens do circuito interno mostram o momento em que um suspeito de blusa rosa, boné vermelho e calça jeans entra na loja como se fosse um cliente, até o momento em que passa por trás da funcionária e anuncia o assalto. Ela é levada para o fundo da loja. É possível ver a arma do bandido. Um segundo homem, de blusa verde, bermuda e boné preto, entra na loja com sacos de lixo, onde coloca as roupas. Um terceiro suspeito também entra na loja para ajudar os comparsas. Pelo espelho, é possível ver a ação dos bandidos. Um deles vai até o estoque várias vezes e volta com as mãos cheias de roupas. São calças, bermudas e blusas. Em algumas cenas, é possível ver o rosto dos bandidos. Aqui, um deles levanta o boné. Os homens saem com as roupas roubadas em três sacos de lixo e ainda nas mãos. Menos de quatro minutos. Esse foi o tempo gasto pelos bandidos para assaltarem a loja. Após a ação, eles fugiram em um carro azul claro rebaixado e foi estacionado aqui, do outro lado do passeio, em frente ao estabelecimento. O carro, que era roubado, foi abandonado pelos bandidos a alguns quarteirões daqui. De acordo com o tenente Paulo Reis, o policiamento está sendo feito na região que abrange 39 bairros. Mas ele afirma que não é o ideal. Nós não estamos dentro do ideal, mas dentro da nossa capacidade nós temos conseguido dar uma resposta efetiva para a sociedade. Na ocorrência da loja do bairro Ressaca, ele afirma que as investigações já estão sendo feitas. Tem fase de investigação, mas eu acredito que nós vamos conseguir aí prender esses infratores. 2.400 litros de cachaça produzida de forma irregular foram apreendidos hoje na BR-040 em Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a bebida era transportada em dois veículos. Os suspeitos foram abordados pela polícia quando realizavam uma manobra arriscada para não passar em frente a um posto da corporação. Ao fazer a vistoria, ficou comprovado que as bebidas transportadas não tinham documentação fiscal e nem a inspeção sanitária. Os motoristas foram detidos e o produto foi encaminhado à vigilância sanitária, onde será inutilizado. Mais de 400 alunos da Escola Municipal Ricardo Brás Gomes Barreto, em contagem, ficarão sem aula amanhã. Isso porque a instituição foi alvo de vândalos que roubaram objetos e ainda tiraram fogo em livros. Na sala da direção, gavetas, mesas e armários completamente revirados. Muitos objetos espalhados ao chão. De posse das chaves das salas, os ladrões percorreram outros locais. Na secretaria, a grade mesmo chumbada foi retorcida. Mais gavetas, armários e outros locais remexidos. Duas câmeras digitais foram levadas, além de uma certa quantia de dinheiro. A polícia militar e a guarda municipal acreditam que os criminosos, pelo menos três pessoas, tenham permanecido aqui na instituição por quase uma hora. Mas, insatisfeitos com os atos de vandalismo e os furtos até então praticados, os bandidos decidiram comparecer até esta sala, onde funcionava a biblioteca da escola. Atearam fogo, deixando praticamente tudo destruído. Um verdadeiro atentado contra a educação. O incêndio só não atingiu proporções maiores, porque este chefe, de turno da guarda municipal, viu fumaça ao passar pelo local e acionou os bombeiros, que agiram rápido. Deparei com a fumaça e, em primeiro lugar, acionei o bombeiro. E eu e meu parceiro pulamos na expectativa de encontrar algum dos infratores dentro da escola. Assustada, Soraya disse que a escola só vai voltar a funcionar quando providências foram tomadas pelas autoridades. Nós precisamos que as autoridades, o prefeito, a secretária de educação, desenvolvimento social, a própria polícia, a guarda municipal e a polícia militar, estabeleçam uma medida preventiva. Em reunião, ficou definido que a segurança na escola será reforçada. A aula só será retomada na quarta-feira. Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Pneumonia. O Jornal Bande Minas traz agora informações sobre essa doença silenciosa, que atinge principalmente crianças e idosos. Seu Aloysio procurou o médico achando que estava com uma gripe forte, mas o diagnóstico era pneumonia. O que eu senti era um resfriado forte, com muita febre e dores nas costas. Duas semanas depois, bem orientado e medicado, voltou à vida normal. Este especialista alerta para os principais sintomas. Febre, às vezes com calafrios, dor para respirar, uma queda importante do estado geral, muito cansaço, fadiga e geralmente tosse com a secreção, com catarro, que a gente chama de catarro maduro, né? Já é aquele catarro prulento, verde, amarelado. A pneumonia é a maior causa de morte em crianças no mundo, mas a doença não está restrita à faixa etária de zero a seis anos e atinge igualmente adultos, principalmente os idosos ou portadores de doenças que afetam o sistema imunológico. Existem três tipos de pneumonia, aquela provocada por vírus, fungos e por bactéria. O contágio pode ocorrer através do contato com pessoas infectadas. A vacina já está disponível, mas não é recomendada para todos os casos. A indicação mesmo é para as pessoas já mais idosas ou pessoas que têm alguma doença debilitante, seja do pulmão ou de algum outro local, por exemplo, um diabetes, um câncer. E veja ainda hoje no Jornal Bande Minas que o tradicional churrasco está mais caro. E ainda a comemoração cruzeirense para Belo Horizonte. Os detalhes dessa festa daqui a pouquinho. Agora são 7h01, você vê imagens do Museu de Artes e Ofícios. Eu vou...